Se você não sabe o que é folclore, senta que eu vou te ensinar. Folclore é cultura, tudo que vem do povo, a história que eu tenho pra contar. Folclore são as canções, as cânticas de minar, as lendas, superstições, canções de roda a brincar. As danças das regiões, artes de cada lugar, os mitos e tradições, as festas típicas, tudo isso é folclore. Folclore é f-o-l-c, l-o-r-e, folclore é f-o-l-c, l-o-r-e, folclore é f-o-l-c, l-o-r-e. Se você não sabe o que é folclore, senta que eu vou te ensinar. Folclore é cultura, tudo que vem do povo, a história que eu tenho pra contar. Folclore são as canções, as cânticas de minar, as lendas, superstições, canções de roda a brincar. As danças das regiões, artes de cada lugar, os mitos e tradições, as festas típicas, tudo isso é folclore. Folclore é f-o-l-c, l-o-r-e, folclore é f-o-l-c, l-o-r-e. Folclore é f-o-l-c, l-o-r-e, folclore, folclore, são as tradições do povo que tudo colorem. E o folclore brasileiro é muito rico, lendas, danças, cantos, livros. E agora que você entendeu, conte a todo mundo o que você aprendeu. O folclore brasileiro é f-o-l-c-l-o-r-e. Folclore. 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 Obrigado.